O Brasil já tem 52 casos confirmados de coronavírus, em São Paulo, em mais de 16 casos que ainda não foram contabilizados pelo Ministério da Saúde. O Brasil já tem 52 casos confirmados de coronavírus na Itália. Ontem o governo tinha colocado um dia mais 14 doenças em 40 anos. O tempo todo estamos alertando, Jesus está voltando. E sinais que mostram e provam que Jesus está voltando não faltam. As pessoas estão dando atenção? Não. Quem está preparado para encontrar com Jesus? É uma resposta que você dá a si mesmo. Será que você, lá no seu íntimo, tem certeza que você está pronto para se encontrar com Jesus? Porque ele está voltando. Todos os sinais e todas as profecias que tinham que acontecer, já aconteceram. Não existe mais uma profecia senão uma única. Uma única. A do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Hoje o arrebatamento da igreja pode acontecer. Quem está preparado para encontrar com Jesus? O aviso está aí. Não!